Conheça agora o cortador de grama elétrico GR3800 da Black & Decker. Ele é ideal para fazer a manutenção do seu jardim, nessas épocas de chuva e sol, quando a grama cresce mais rápido do que em outras épocas. Possui 1600 watts de potência, capacidade de 45 litros, caixa coletora fácil de esvaziar e colocar, possui a alça de fácil manuseio e transporte. O GR3800 é um equipamento leve e sua capacidade de corte é de 38 cm de largura. Serve para pequenos e médios jardins e possui 5 diferentes níveis de corte para ajustar seu gosto. Gostou? Então continue navegando e conheça mais! Dutra Máquinas é a marca das melhores marcas! Gostou? Gostou?